Hoje eu vou tentar colocar em ordem... Olha como tá o quarto da Amy E uma bebê com medo E eu vou tentar colocar em ordem Essas coisas nessa casa hoje Porque Tá tenso Ontem eu e a Amy saímos E compramos mais algumas coisas pro quarto dela Falta pouca coisa agora Eu acho Mas deixa eu... Deixa eu pegar e fazer um mini... Mini vídeos de comprinhas No meio do... Ok Vou mostrar as coisas mais interessantes Que a gente comprou ontem E... Isso daqui Sabe que a gente não comprou ontem Mas eu revelei as fotos Então aqui eu quero botar uma foto dela Bem bebezinha Que a gente tirou antes O recém-nascidazinha E aqui começam os meses Só que como eu não... Eu esqueci de revelar essa Então eu botei essa aqui mesmo Que eu já tinha Aí aqui tem dos meses Até o sexto mês Eu esqueci de revelar o de sete E eu ainda não tirei de oito Eu fiz oito meses ontem E eu preciso tirar a foto Mas ficou muito fofinho Ontem Eu comprei na... Na Baby's Around Esse negocinho aqui Que isso daqui É assim Você coloca Tipo a colher Ou alguma coisa aqui Tipo... Eu pensei Grande coisa Vai soltar Não solta não Eu boto meu dedo aqui É bem difícil de tirar E aí Você coloca Isso aqui Prende Isso aqui é um ganchinho Você... Gente, eu acho que eu vou ficar Parecendo uma doida Porque eu tô Olhando pra tela Olhando pra mim Ao invés de olhar pra câmera Porque tá com a câmera frontal Aí Você prende isso daqui Na roupa do bebê E aí pode Colocar a colher aqui E dá pra ele comer Sem ficar derrubando a colher O tempo inteiro Porque se cair Cai aqui Cai e tá preso E serve pra colocar Outras coisas também Eu achei legal Eu achei por um dólar Tava lá em promoção Por um dólar Então eu não sei Se vai ser tão útil Na prática Mas tava tão baratinho Que eu comprei pra testar Eu falei no vídeo De comprinhas Introdução Alimentar Que aquele copinho De treinamento A Amy tava Só brincando com o copo Então eu queria testar outros Eu comprei um de canudo Ela consegue tomar no canudo Ela chupa Mas ela também Continua brincando com o copo Eu não sei se Algum vai servir Eu tava querendo muito Testar aquele 360 Que é esse daqui Que dá pra beber Tipo Qualquer lado E ele não derrama Então vamos testar Esse daqui Comprei esse da Sessy Acho que é assim que fala E Também tava em promoção Por um dólar Sério Tava muito barato Fiquei tão feliz Quando eu vi Ai Comprei esse daqui Pro aniversário dela Essa boleirinha Tava por 5 dólares Achei muito barato Ela não é muito grande Mas é maior que a minha cabeça Mas é muito fofa Pra fixar a barra Vocês vão ver Eu comprei Eu tenho uma barra ali Eu comprei Isso daqui Que é um negócio de corrimão Na Michael's Eu comprei Essas florzinhas Que eu quero colocar Num negocinho Que eu vou fazer Pra ela Eita Acabou de comer Vou colocar Ela com mais barra Aí comprei Esse A Que é um adesivo Dourado Não sei pra que Que eu vou usar Mas eu achei Bonitinho E tava 40 centavos Só A florzinha Tava 1 dólar Em promoção Ela era 7 dólares Eu acho 5 dólares Ah não Era 2 Comprei Esse negocinho Pra o Aniversário dela Pra colar Nas coisas Não sei em que ainda Mas é aqueles Estraisins Tava em promoção Também Eu comprei logo Tava 1,50 E comprei Essa Esse negócio Que é pra colocar Olha como ele é bonitinho Aqui do lado É de pózinho rosa É aquele negócio Pra colocar Na cozinha Pra colocar a colher em cima Sabe Descansa a colher Eu acho que chama Achei fofo Tava 1,50 1 dólar Não sei o nome O que é esse Comprei algumas coisas Na Dollar Tree Comprei mais pratinho desse Que eu falei No vídeo de comprinhas Que eu precisava comprar Eu achei Não tinha visto mais Mas eu achei Eu vi E comprei logo Oi coleção Você é capaz de participar do vídeo? Comprei um monte de besteira Na Dollar Tree Umas coisas pra gravar um vídeo Ah Comprei na Michaels também Também falei no vídeo Com criança Que eu deveria ter comprado Mais estrelinha E eu achei essa rosinha Ela é tão linda Ela é bem Deixa eu ver se consigo focar Ela é bem brilhante Cintilante Sei lá Achei bem fofo Vou trazer aí Pro vídeo Que ela tá ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você terminou de comer? Vamos ao coleção Quem é essa? Gatona Quem é? Coleção Vem aqui mostrar as suas coisas Aí comprei pro nosso quarto Essas fronhas E tava em promoção De 5 dólares Por 2,50 Ela tava com 50 Você deve estar muito feliz Elas vão viver assim Balançando os bracinhos É muito fofa E agora tá querendo chamar tudo Tudo ela fica chamando Não é coleção Não é coleção É Aí comprei essa E comprei É isso daqui I'm not tired Não estou cansado Também tava 2,50 Elas meio que se combinam São preto e branco Eu acho que vai ficar bom Pra botar na nossa cama Tipo Combina com qualquer coisa E Tem duas coisinhas engraçadinhas E por último O mais interessante Que temos aqui É Acho que é isso O último de mais interessante Foi o lençol da cama dela Que eu comprei Estou apaixonadíssima Né filhas Quer mostrar? Mostre Mostre pra todo mundo O seu lençol Levanta 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 assim Isso Ele é lindo Não é? Você não é mais lindo? Aí me aprovou Então ele é de poá dourado Peraí viu filhas Deixa a mamãe me mostrar aqui Ele é de poá assim Douradinho Confesso que estou com medinho Quando eu lavar esse douradinho Sai Mas achei muito Muito fofo Foi 10 dólares E foi no Target Foi o lugar mais barato Que eu encontrei ele Assim do jeito que eu queria E sério Estou muito apaixonada Por esse lençol Acho que vai ficar muito fofo Vai combinar Demais com o quartinho dela Vamos começar Nosso dia de hoje Está chamando o pessoal? Chama Vem cá gente Vem gente Vem pro meu quarto Me ajudar Ajudar a mamãe Arrumar meu quarto Não sei se ela vai deixar Eu fazer alguma coisa Essa é a verdade Agora que eu percebi Que eu olhei de novo Que eu percebi Que os cossos estão abertos E está maior bagunça Atrás de mim So sorry Mas Esqueci Mas tudo bem Está tudo bagunçado mesmo Estou arrumando agora Ok? Ok 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 Vou fazer uma atividadezinha com a Amy Vou mostrar pra vocês já já Vou ver se ela Fica pra eu poder conseguir Fazer alguma coisa nesse quarto Se não eu não consigo fazer nada Né, coração? Olha só como eu sou feliz Olha só como eu sou feliz Levante 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 Mostre suas habilidades Ya Ya Ok Atividade não rolou Então vamos soltar essa gatinha E Ver o que eu consigo fazer Como eu gosto dessa bandeja Tá Então eu vou deixar ela brincando Com o que pode Não é filha E eu vou ver o que eu consigo fazer Com Com ela Ver se ela deixa eu fazer alguma coisa Ok Tchau Bom Amy me deu um cochilo muito bom Acordou agora Tá comendo Cadê a minha amiga? A minha aqui Tá ali feliz da vida comendo E eu consegui Cortar e pintar O madeirinho que vai ali E consegui também pintar o espelho Tem que pegar lá embaixo Já tá seco Eu pintei de preto Eu ia pintar de branco Mas eu achei que preto seria mais fácil Ai Eu não sei Não sei ainda se vai ficar bom Se não ficar depois eu Pinto de branco Mas Por enquanto vai ser preto mesmo Tem que pegar a ferramenta Porque eu Eu mesma vou tentar furar E Deixa eu pegar o espelho Deixa eu botar a minha bebê comigo Eu lavei também as A cortina Só que eu fiquei triste Porque eu acho que vou ter que passar E aí eu pintei o espelho De preto também Pra combinar Só que pra ficar diferente Pra ficar Dá uma Coisinha Mais legal Eu comprei essa tinta aqui Que Ela é dourada Só Que ela é de Pra cerâmica Essas coisas Porque só tinha essa A outra Tinha de outras cores A acrílica lá Normal Pra usar Outras coisas Mas Não tinha A cor dourada Aí eu comprei essa Eu botei no dedo E saí fazendo assim E aí ele ficou desse jeito Não sei se eu gostei Mas qualquer coisa Depois eu mudo Eu acho que Eu acho que E aí eu vou ter